Mendoca da Jara 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 que ele ainda foi favorito, você já sabe. E depois Ralfi diz, que aqui veio um europeu, e ele vai ganhar. Mas tudo isso, como esse cara sabe, o que ele faz isso? Isso não pode fazer. Hoje, você vai chegar lá e ligar essa europeu para o mecânico, que sabe o que tem. Ele olhe na ela e, talvez, vai melhorar a nossa. Como que ele terminou, você vai levar ela para trás. É importante, que a máquina estava na месте do momento, como alguém vai ver a propagem. Então, você vai ter que se acesse. E nem pensar em que ela se acesse ou se acesse com ela com o copo, entendeu меня? Eu sei, onde está a car. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Agora você está no clube, mas você ainda vai estar na equipe de Salieri. Devemos dar 20% de você ganha. Mas de novo выходo ainda não tem. Sabele. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí